Sim, eu estou de mudança para a Califórnia, nesse vídeo você vai saber todos os detalhes se você ficar até o final. Nero, aqui galera, bem-vindos a mais um vídeo. E sim, mano, estou de mudança para a Califórnia, graças a Deus, após dois anos aí, só enrolando, só enrolando, dessa vez vai de verdade, né? E eu vou explicar o porquê nesse vídeo, então, se você gostou da ideia, é isso, se você quer saber tudo a respeito, deixa o seu like aí para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Se você não for inscrito ainda, se inscreva aí porque é de graça e ativa o sininho para você não perder. A nova série que eu vou estar lançando, que é Começando do Zero na Califórnia, né? Eu vou mostrar todos os detalhes dessa minha transição, custos, quanto foi para alugar, como foi para alugar apartamento, eu olhei vários apartamentos, gravei para vocês, então vai estar bem legal, se você quiser acompanhar esse tipo de conteúdo, vê se o seu sininho está ativado, se não estiver ativado, se estiver ativado, ativa. Se estiver ativado, desativa e ativa de novo, porque o YouTube é desses, mano, o YouTube é uma bosta. Não entrega conteúdo para todo mundo, enfim, tá bom? Então ativa o sininho aí para você não perder, beleza? Então eu vou explicar porquê que eu estou... Obrigado. Desliga essa bosta Ferrari aí, por favor. Por que que eu decidi me mudar para a Califórnia? Primeiro de tudo porque já era o meu sonho desde criança, né? Sempre ouvi falar de Los Angeles, né? Primeira vez que eu tive contato com Los Angeles foi através de um desenho da Disney, Pateta o filme, para quem não assistiu. Um filme onde o Pateta cruza os Estados Unidos com o filho dele, o Max, né? A intenção do Pateta era ir para a pescaria, né? No Lago do Destino, que ficava na West Coast, na costa oeste, né? Então eles vão da costa leste para a costa oeste, com a intenção de ir nessa pescaria, mas o Max, no meio do caminho, resolve mudar o destino e ir para Los Angeles para ele assistir o show do Powerline, velho. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com a cidade de Los Angeles, né? Que entrou na minha cabeça, né? Depois teve um outro desenho também que se passava em Los Angeles, em Anaheim, dos Super Patos, né? Quem é dos antigos aí do TV Cruze vai lembrar. Tá bem legal também. E aí, com o tempo, veio os filmes, né? Hollywood, depois GTA San Andreas, GTA V, enfim. Muitas influências para mim gostar dessa cidade, né? Até porque a vibe de Los Angeles, vocês vão ver como eu começo a gravar lá, totalmente diferente, as pessoas são diferentes. Tem um ar mais jovem a cidade, né? Tem surfista lá, tem gente buscando carreira de ator, né? Não, não, não agora. Oh, Deus. A cidade de Los Angeles, sei lá, ela tem uma pegada diferente, né? Muita gente buscando essa carreira de ator, muita gente jovem, né? Então eu não sei. A vibe lá é diferente, velho. Nos vídeos não sei se vai dar para passar, mas é isso que eu sinto lá quando eu vou para lá, né? Eu acho também por causa da questão do clima, que lá está sempre quente, né? Igual aqui, ó. Estou de volta aqui no Ironbound, né? Aqui na minha rua. Parei para gravar aqui. Então o clima lá é diferente, é mais quente. Sei lá, você já acorda motivado para poder fazer as coisas, né? Aqui é meio depressivo, o inverno e tal. Está sempre frio, não dá vontade nem de sair de casa, né? Então o motivo principal, que era o meu sonho, vir para os Estados Unidos, né? Eu realizei o sonho de conhecer a cidade de Los Angeles dois anos atrás, né? E quando eu conheci aquela cidade, eu falei para a Thaya, eu falei assim, amor, eu quero morar aqui, velho. Quero morar nessa cidade aqui, não sei, cara. Eu gostei muito daqui, a vibe aqui é totalmente diferente. E ela também sentiu a mesma coisa, né? E desde então a gente estava só planejando, só planejando. Aconteceu várias coisas que me fizeram ficar aqui em New Jersey, mas desse ano aqui não passa. Já estou decidido, já está tudo no esquema, já a gente vai mudar para lá. Então o segundo motivo, grande motivo, aliás, que eu acabei comentando aqui, é o clima, né? Por ser muito frio aqui no inverno, por ser essa depressão toda, essa chatice, nossa, de ter que ficar em casa, mano. Frio muito rigoroso. Eu decidi para um lugar mais quente, né? Aí você me pergunta, ah, Leru, por que você não foi para a Flórida em vez de Los Angeles, né? Porque eu conheci a Flórida esse ano. Cá entre nós não gostei muito da Flórida para morar, tá? Para você passear lá, incrível, né? Tudo de bom para você descansar, tal. Mas a cidade que eu fiquei lá em Kissimmee, do lado de Orlando ali, aquela região ali, tirando o centro de Orlando, que eu não fui, né? Mas aquela região ali me pareceu muito subúrbio, sabe? Muitas casas de férias ali. Só a avenida principal, com os comércios ali, que era a International Drive, onde tinha a Disney lá, enfim. Aquela região ali onde os brasileiros ficam ali, não gostei muito não, cara. Não fui muito com a cara, não. Mesma coisa que eu vou falar em outro vídeo sobre Orange County, que é a região onde os brasileiros moram lá. Que eu também não gostei muito, né? Eu sou uma pessoa que gosta muito de cidade, né? Então, eu prefiro ficar no meio da bagunça. Mesmo que a cidade lá tenha muito mendigo, né? Como vocês já viram no meu Instagram. Se você não me segue no meu Instagram, eu no meu Instagram mostro tudo no meu dia a dia. Inclusive as coisas que eu não consigo gravar pro YouTube, né? Às vezes eu tô passando na rua, eu vejo uma coisa interessante, eu vou e faço stories no Instagram. Então, acompanha lá. Segue aqui, ó. Tá aparecendo aí, Nerumeira. Nóis. Então, apesar da cidade ter muitos mendigos lá e ter vários problemas de cidade grande, né? Se você colocar na balança, a qualidade de vida lá é melhor do que aqui, né? Justamente por esse estilo de vida ser diferente, né? Aqui nessa região de Nova York, aqui as pessoas parecem que nasceram de seis meses, cara. Porque tá todo mundo com pressa, tá todo mundo na correria, sabe? Você para no farol vermelho ali, o negócio vira verde, mal virou verde, a pessoa já tá te empurrando, te buzinando, sabe? Aquela loucura toda. Não tem onde estacionar, aqui quando tem dia de limpeza, igual hoje aqui, ó. Essa bagunça. Fica esses carros aqui em fila dupla, né? Nossa, enfim. Imagina lá em Nova York, né? Que já não tem espaço suficiente pra todo mundo, né? Que é um ovo Nova York. Enfim, eu poderia ficar o dia inteiro aqui falando, né? Os pontos positivos e os pontos negativos. Mas eu vou deixar isso pra um vídeo específico, tá bom? Com esse vídeo aqui, eu só queria falar que eu estou mudando pra lá e que eu vou lançar essa série começando do zero na Califórnia, tá bom? Pra você não perder que vai estar super bacana, beleza? Terceiro motivo pelo qual eu estou de mudança daqui pra costa oeste é porque o trabalho aqui também tá uma bosta, velho. Aqui com muita luta, você fazendo entrega, aí você vai fazer uns 180 dólares o dia, trabalhando o dia todo, tá ligado? Então, todo mundo sabe, todo mundo já tá cansado de saber que na Califórnia paga muito mais do que aqui, né? Então, eu fui lá, eu trabalhei lá dois meses, né? Então, eu já sei como que é lá agora, né? E não tem por que eu ficar aqui se lá paga mais, tá bom? Então, um dos motivos que pesa também é isso, né? Além de lá ter uma qualidade de vida melhor, ter um clima melhor, lá você ganha mais também, né? Aí você vai falar, ah, Neiru, mas o custo de vida lá é alto, né? É alto sim, o aluguel é mais caro lá, a gasolina é mais cara, enfim. Mas, pra mim, pro Neiru aqui tá compensando, tá bom? Então, pode ser que pra outras pessoas não compense, né? Até eu ouvi histórias de gente que foi pra lá e voltou, né? Porque achou que era uma coisa e era outra, tá? Mas, pra mim, Neiru tá compensando, né? Então, além desses motivos que eu já falei, tem essa questão do trabalho, tá bom? O trabalho lá tá compensando mais do que aqui, pelo menos pra mim, beleza? Então, é isso por esse vídeo, muito obrigado por assistir. Deixa suas perguntas sobre a Califórnia, sobre o que você quer ver nessa série começando do zero, tá bom? Que eu vou ler todas e vou começar a gravar assim que eu sair daqui e começar a vida lá, beleza? Oficialmente, tá bom? Muito obrigado por assistir, espero que você continue me acompanhando nessa jornada aí. Inclusive, no canal novo que chama Sua Hora Favorita, beleza? Lá no Sua Hora Favorita eu vou postar conteúdos mais engraçados, conteúdos mais pra cima, tá bom? Não tão relacionados com os Estados Unidos, igual o foco é nesse canal principal aqui, né? Mas espero que você me acompanhe lá também, beleza? E lá vai ter vários reacts também de coisas que eu gosto de assistir, tá bom? Coisas pra deixar a nossa vida mais feliz, né? Porque essa pandemia aqui cagou todo mundo, né? Beleza, chega de enrolar, muito obrigado por assistir. Esse vídeo vai ficar por aqui, eu sou o Neru e até rimou. Falou.